E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal eu estou aqui para fazer Lipão Skill Test e eu vou pegar a nossa Akuma pessoal, é hoje que eu vou fritar o pneuzinho pessoal, vou chegar aqui ó só fritando o pneu, hum sapato sem sola, vamos lá então galera, Lipão Skill Test tem que sair, eu não sei quem que fez a corrida, beleza? Na verdade eu me esqueci aqui o nome de quem fez, mas thanks, tu é o bichão, vamos ver então se ele fez um Skill Test ó, pica neguinho então, 1, 2, 3 e pisa Lipão, vem que hoje eu estou terminado, olha isso, já chego aqui avassalando maluco, tem que avassalar, tem que pisar nas inimigas, o que que é aquilo ali velho, o que que é aquilo ali Berg? Meu Deus do céu, Lipão 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 Lipão, segura filhão, nossa velho a gente precisa encaixar ali, nice, 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 puta vida e pessoal foi por um fio de cabelo, mas ok, já sei então o que que eu preciso fazer, no começo eu nunca consigo me dar muito bem não velho, aí depois eu acabo errando, depois eu acabo acertando, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, Mano, aqui tem que vir muito Invocations, muito, 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 muito Invocations, nice, consegui passar, agora eu chego aqui, meu Deus, que que é isso daqui velho, caralho, que Skill Test mais doido, galera, é o seguinte, se alguém conseguir fazer Skill Test, faça pra mim aí um Skill Test em cima do mar ou nas alturas velho, É, pode ser até no céu velho, que eu vou gostar demais, ok, com essas plataformas e tal, com esses obstáculos, mano, faça um Skill Test para o Mano Lipão e me mandem, beleza? Eita, noz, que bagulho é doido mesmo, doido, é doido, é doido mesmo, é doido, é doido mesmo, olha isso, o problema é que ali não tem checkpoint, e eu não sei como que eu vou conseguir ficar vivo, na verdade, pessoal, a mira tá cavada ou não tá doido? Meu Deus do céu, oh my God, olha o swing, olha o swing, Lipão, vamos lá, galera, concentração total, concentração total, eu não posso cair aqui, eu não posso cair, ok, muita calma do mundo, meu Deus, será que está um pouco alto, pessoal? É verdade, está um pouquinho alto mesmo, não, não suba, Lipão, não suba, meu Deus, eu estou me cagando, pessoal, eu estou me cagando, mamma mia, mamma mia, mamma mia, galera, eu preciso passar, nice, e quando rega pra lá não, tem malandrão, tamo junto, olha que magnífico, pessoal, Nossa, eu nunca fiz skill test desse tipo, caralho, que negócio épico demais, valeu mesmo quem fez, e faça alguma coisa mais ou menos assim pra mim, beleza? Aí depois vocês me enviam a corrida, meu Deus do céu, Berk, é muito difícil isso daqui, o top que tem 12 pessoas jogando, E eu estou, tipo, em first quase, saca, velho, como que eu vou passar isso, mainha, me ajude, me ajude, mainha, vamos lá, pessoal, concentração, concentração, meu Deus, velho, ali é o seguinte, você precisa, então, só da o, aquela flicadinha, só que é complicado, Ó, mais ou menos, é, mais ou menos, e a conexão do GTA hoje, tá muito zica, olha isso, é, duas pessoas já acabaram saindo aqui da corrida, e antes eu acabei jogando uma, E saiu, tipo, cinco pessoas, tá ligado, do serviço do nada, então, se caso, eu ficar sozinho aqui, pessoal, eu vou continuar, velho, que a conexão do GTA Está uma supimpa hoje, mais uma pessoa saiu, não é possível, não é possível, meu Deus, eu não estou acreditando, Isto, Lipão, isto, meu filho, isto, só vamos, campeão, só vamos, só vamos lá, guys, só vamos, isso, aqui, nossa, velho, isso aqui vai bugar, sim ou com certeza, Lipão? Não sei de nada, caralho, bom, nice, pessoal, consegui aqui pegar o checkpoint, e velho, eu não vou reiniciar mesmo, se saiu bastante pessoas aqui hoje, Porque a conexão não ajuda, aí eu acabo reiniciando, e acontece a mesma coisa, né? What? Caralho, eu preciso onar então, velho, já que hoje tem pouquinha gente jogando, vamos tentar onar, só que aqui é complicado, ó, Se liga, aquele feno já estava meio embaceido, imagina aqui a gente passar de Akuma, oxê, oxê, como que eu passo? Vou dar rage, não dá rage não, meu filho, todo mundo já deu, não dá rage não, mano, essa corridinha aqui é uma cilada, Bino, É, doido, doido, essa corrida aqui é uma cilada, campeão, Onde que está a linha de chegada ali, ó? Puta vida, hein, depois que a gente passa aqui o esquema, A gente precisa ainda acertar o alvo, Opa! Consegui passar, pessoal, Nice, Nice, Oh my god, Nice, Eu peguei o macete! Não, 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 não samba ali, Um carnaval já passou, meu filho, não samba não, Samba é feio, Um, dois, três e... Seguuuuuuuura, Alipão! É nóis, galera! Bom, cheguei em first, Hoje eu consegui mostrar as habilidades, ó, Mais ouvidos, Teve um brother que simplesmente explodiu no mapa, Vocês podem ver que ele já estava ali para fazer essa subidinha, No final, E eu consegui passar ele ainda! Show de bola, hein? E galera, tem gente no começo da corrida ainda, E, pô, tinha 12 pessoas jogando, E o final ficou apenas com 4, Aí que vem a pergunta, Foi rage ou a conexão que falhou? Eu acredito que foi a conexão, Porque, pô, é meio impossível, Todo mundo da rage, né, velho? Nem estava tão difícil assim também, velho, Estava fácil, né? Geralmente estava fácil, E gostei, Uma pegada muito monstra, Aqui em cima do mar, ok? Quem ficou comigo aqui hoje, Que estava com internet, Cavala, Foi o Guilherme, O Kaique, O Leandro, Quem assistiu foi o João, O Vinícius, O Bolado, O Matheus, E o João Vitor, É nóis, hein? Galera, desculpa aí, Porque hoje foi com poucas pessoas, Mas, Vocês já estão ligados, ok? Então, Não se esqueçam de Bimbar o likezinho Pela minha vitória, beleza? Que é nóis, Também favorita o vídeo, E se inscreva aqui embaixo no canal, ok? Um abração do Leopão, Até o próximo vídeo, E... Fui!